Vai, Túlio Vem, Má Tchau, Mariana Você tá trabalhando igual quem? Tá trabalhando? Você quer andar? Você quer andar? Eu quero andar, gente Eu quero andar, tadinho Pode andar? Você quer? A gente vai lá depois, senhora A gente vai Vão comigo, senhora Você quer comigo, minha casa? Aí eu tenho que andar Você vai em casa comigo? Você gosta, né? Eu gosto Então vamos fazer o seguinte A gente vai ali na loja E a gente volta lá pra pegar o caminhão, tá? Você volta então, tá? Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Obrigado.